O Titã, fala que você implorou pra jogar comigo, hein? Clorei. Fala que sem vim você não ia pegar um card IPDL. Bira e humilde, demorou? Falou, essa é a visão. Rapaziada, tá safe. Mac do crack. Eu não sei o Luiz. Trolei muito. Cadê? Cadê os caras? Já conta aí. Coi, rapaziada, vou passar a visão, hein? Passar a visão então, Pinho. O Titã falou que tava desesperado pra pegar um card IPDL. Aí eu falei... Mano, eu tenho os brothers... O que é isso, gente? Vai, rapaziada. Em minha defesa, o meu chat pediu mais uma. Iodinha tem ciúmes. Eu sei como ele é. É foda, Iodrama. Depois ele esquece, rapaziada. Depois ele esquece. Precisa jogar até mais tarde com ele. Mostrar que o Billy Trabe vem forte e que ele fica suave. Então vai fazer um agrado depois que tá safe. Ele vai entender. Ele tá lá no Master, ele vai entender. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos chamar o PDL. Nós não pediu nada. Pediu sim, meu parceiro. Quem pediu? Fala nomes aí. Pô, o chat no geral. O chat no geral pediu. Nossa, mano. Mas tá bugadaço aqui o meu LOL. Que isso, velho? Nossa, bugou full meu PC, mano. Nossa, bugou, mano. Caralho, os caras me zicaram, viado. Nossa, mano. Que susto. Os caras me zicaram, velho. Tô. Inclusive, muito lagado. Os caras me zicaram. Como assim? Como assim, te zicaram? Você tá baixando aí? Zicaram mesmo. Tô lagado. Não tô baixando nada. Mano, os caras me zicaram, velho. Bugou o meu LOL. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Os caras aí da sua casa estão baixando um pornozão, mano. E não tão falando a verdade pra você, hein, meu mano. Já revi esses colegas de quarto aí. Hã? Ô, Titã, tá comigo, meu parceiro? Tá comigo? Tô, viado. Tô, tô. Mas tá muito lagado. Sem maldade. Aí, fodeu. Os caras me zicaram mesmo, velho. Nossa, mano. O Yoda zica. Iniciou. Tá, mano. A Io zica. Nossa, meu top já tá fidando, velho. Será que eu tenho que dar reloading? Tá 20? Você tem certeza? Você entrou numa partida? Mas você entrou numa partida? Vou reiniciar, então. Io zica. Gabriel. Ai, desceu. Desceu, tá safe? Desceu a mulher na menstrua quando falou desceu. Tá dando oscilação. Mas tá descendo. Tá descendo. Sua net voltou, né, Titãzinho? Na moral, desceu aí, né? Meu Deus! Mano, por que o Hatch tá subindo desse jeito, cara? Meu Deus do céu. Titãzinho, você não vai me abandonar agora, hein, meu parceiro? Que o nosso top tá trolando, velho. Tá suave, tá suave. Canca aqui. Tá mech. Tá mech. Vou parar de focar no ping. Dá, Lê, titãzada. Então, falar pra você. Fockei de novo. Tenho TP, né? Vou puxar essa wave, vou dar BTP. Você tem que resetar ainda, não, né? Ih, acho que você não vai dar BTP, não. Dá pra você vir agora. Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa. Ai, meu Deus. Eu tenho stun em dois segundos. Matei o cara lá. Ai, não consegui dar o W, meu parceiro. Mas calma aí, foi um por um? Nossa, eu me matei à toa. Tirei até o som, rapaziada, pra ver se era o YouTube ou algum bagulho assim, mas não é. Ah, tô aí. Esse fizz é muito pro, velho. É, eu tô com medo de tomar bank, velho. Não sei se ela tá no topside, cara. Tô desconcentrado do jogo, velho. É, tá bot. Vai ser direto, aí ele vai chegar também. Ai, não era pra eu ter dado esse passinho pra trás, velho. Não morreu ele. Ou não. É, morreu todo mundo. Ah, caixa, 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 caixa. O cara morreu. Pô, faz o Dragon. Eu sou ele. Não, 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 não. Tá muito boa pra mim, louco. Mano, o Phantom 1 tá 1 barra 4, velho. Eita, 2 barra 4. O Jibri Alan do LOL pro mundo, né? Mano, será que é o Wi-Fi do meu celular? O quê? Era meu celular o tempo inteiro? Eu desliguei, é o Wi-Fi, desceu muito. Ah, não, não, meu celular, não, nem puderam. Ah, tá. Entrei em choque. Titã? Vou voltar aqui. Nossa, como é que eu vou acertar tiro lagado, filho? Meu Deus, eu sou muito lagado. Tem uma caixa aqui, viu? Dá aí, cê, dá aí. Bugou tudo aqui o bagulho. Ah, mano, eu tô muito triste, velho. Titã, não me abandona, meu parceiro. 100% de in-hate. Volta, volta, Titã. Gente, rapaziada, meu duo foi malha. Ah, velho. Titã, não tilta, velho. Dá pra ganhar. Vambora. E o Jibri tá ficando chateado lá, meu parceiro. O que vale a pena? Tá suave, vai dar certo. O Jax tá trocando o tempo todo lá no top, velho. Vou chegar. Oi. Eu tô com 20 agora também, pô. Ah, velho. O que é que é hora eu tomar esse pick-off, mano? Será que se eu abrir o Google vai subir meu ping de novo? Foco, Titã. Foco, por que cê tá abrindo o Google, Titã? Mano, solta esse heralto no mid e distribui pro bot. Assim que você pegar, eu vou puxar essa wave do bot agora e juntar no mid. Só vai, eu tenho tempo mesmo. Solta a insta, solta a insta. Tô indo, tô telando, tô telando. Eu nem precisava do heralto, eu acho. Leva T2, pô. Transfere pro bot logo em seguida, velho. A gente... Eles tão soltando a side, tá? Eles vão vir, eles vão tentar te fightar. Tá sem ultimo, fiz. Tô sem flash, tá? Leva essa torre e sai, leva essa torre e sai. Sai, 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 sai. Só sai, gente. Stay back. Parece que não adiantou o botão. Ai, Pipi, que isso? Mano. Chegou o Pantheon. Mano, você jogou um Jax em cima de mim, viado. Tá safe. Pegamos duas torres, titãzinho, mas estamos perdendo o game. Esse jogo aqui é vida ou morte, meu parceiro. Preciso de você. O Pimpi só jogou o Jax na minha cara, só. Não. Nada demais. É pra dar aquela... X que delizão, né? Tá, leva esse bot aí depois desse dragon. Vou puxar essa wave no mid, agora eu vou voltar pro bot. Eles vão ter que pegar essa wave no mid, velho. Eu tenho flash em dois segundos. É, só bora. O Pantheon tem TP, qualquer coisa, hein. Só entra na jungle do... Foda esses caras, velho. Daí que a gente explica da puta, pode ser ele que forçar a wave, velho. Eu tenho ult. Ó, vários no mid. Só o soldado, só o soldado. Volta já. Utei. Só vai, filho. Uta ele. Fechou? Vou stunar, vou stunar. Mata esse cara. Meu Deus, erra tudo. O Mara está chegando. Sai, 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 sai. Torre, 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 torre. É, eu acho que o Jax está aqui também. O Jax está aqui, o Jax está aqui. Não, não. Ah, só entra na jungle dele. Vem pegar o red. Eu tenho flash. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Tem que pegar as waves, não dá. Nice. Titãzinho voltou, rapaziada. Tá safe. Vou entrar na jungle dele. O próximo wave vai caixar daqui a 10 segundos. Ele tem campo aqui no top, tá? Eu vou resetar. Não dá pra fazer nada aqui. Esquipa a teamfight aí, velho. Em ultim 40. Sai, caralho. Sai, 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 sai. Deixa esse cara morrer. Ah, Leona, por que você não deu TP logo, mano? Ah, você está trolando que você ficou ali ainda pra tentar ajudar. O próximo drag é muito importante, gente. Tem que fazer, velho. Dá a sola aí no top, velho. A área está chegando. A área atrás. Meu Deus do céu. Meus olhos. Olha esse Jax. Jax a bot, Jax a bot. Estou indo direto no top. Vara sem flash. Estou com 3K aqui. Está sem flash aqui no mid. O que é isso aqui, pô? Oh, sem flash, sem flash, sem flash. Sem flash, sem flash. Está chutado. Ah, o Jax aqui. Ah, o Dragon em 40 segundos. Não vai... Eu consigo acompanhar, consigo acompanhar. Vai nele, vai nele. Tem chute? Tenho. Ah, vou dar stun em 2. Play. Não. Pim, me espera. Vai, Badmere. Pé da puta. Ah, GG, Spawn. O cara errou o ult, velho. Bota perto. Sensacional. Chisky. Boa, titãzada. Titã queria me baitar e deixar desesperado, mas o game estava encaminhado. Boa, titã. Não tem zica, não, pai, não, é, Pimpa? Pelo amor de Deus, Pimpa. O nosso dueto aí é criminoso. Pelo Gabriel. Pelo amor de Deus, velho. Titã começou a tiltar, parou de dar cal, bateu desespero. Parou, juro, juro, juro. Estava muito lag, irmão. Não tinha o que fazer, não, velho. Nossa senhora. Ainda bem que eu estava no foco ali, senão... Tem que estar, né? As outras não estavam. Capa do cão. Não, aí você capou, hein, velho. Aí você capou, velho. Partiu bem, tá, Baron? Tem que puxar essa do mid antes de fazer Baron. Mas pode assaltar, já. Só assaltar, só assaltar, só assaltar, ó, só esmita, esmita. Nem esmitou. Eu sabia que nesse cenário eu consegui hitar. Nossa, não tem aeve, mano. O que a gente estava fazendo aqui, mano? Mas eu estava direto, não. N.A. time, velho. Todo mundo ali, sem um minãozinho, tá ligado? Arizinha trolando. E dá, ali. E a GG. Nice titanzada. Vai querer jogar o Witch com nós lá? Não sei, mano. Sipai que vou de LOL, hein. Vai de LOL? Demorou. Dá um salve amanhã pra nós jogar mais. Suave. É, nós. Já está adicionado aí. Amanhã nós vamos jogar mais. Isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vou reiniciar a live, tirar o delay. É, nós. Deixa eu só tirar o ad aqui. Doeto aqui com o titanzinho Rumfo. Pô, pegamos o challenge, o W. Mas um nada, fi. Se eu jogar o outro, o Yoda... Para de falar comigo, fi. Eu tinha que nem mulher, fi. Porra. E aí E aí E aí